Música Eu não sei se é bom ou ruim isso, mas enfim Essa é a pior coisa que alguém podia pegar, eu acho, viu? E aí meuscritos, tudo certo? Eu sou o Vírus e sejam bem-vindos a mais um vídeo Uoooooooh Gente, sejam bem-vindos ao início de mais um vlog aqui no meu canal Como é que vocês estão? Tudo numa boa, tudo tranquilo e tudo legal aí desse outro lado Olha, eu espero que sim, gente, porque hoje estou aqui com a minha namorada E uma roleta nessa noite incrível que vocês estão vendo aí de fundo Que daqui a pouco vai até chover lá Pra poder fazer um grande desafio pra vocês, gente 24 horas comendo comidas amarela e roxa Exatamente, gente Giramos aqui na roleta, deu o nosso desafio Bianca caiu com roxa, eu com amarelo E o nosso desafio vai começar amanhã de manhã Durante 24 horas a gente vai ter que comer comidas apenas dessas cores que caíram pra gente Nesse exato momento, vamos partir pro Walmart fazer uma comprona pro dia de amanhã Pra gente começar esse desafio com chave de ouro Então clica no gostei, se inscreve no canal Aproveita e acessa aí embaixo o onshop.com Pra garantir sua camiseta, seu boné e andar no estilo Uoooooooh Que eu tô ligado que vocês sempre adoram Bem-vindos ao paraíso da comida Meu Deus, amor, olha aquilo ali O que, menina? Eu quero aquela Já tá mirando numa rosquinha lá no fundo Eu quero aquela rosquinha Não, vai pra lá, a gente tem que focar Pera, vamos focar no nosso objetivo Já estamos aqui com nossos carrinhos, cada um tem um Lembrando que você é a cor roxa e eu a cor amarela Caraca, amor, tô animado E eu já tô vendo um monte de coisa aqui à minha volta que é da cor amarela É verdade, amarela tem um monte, agora roxa não me dá Eu acho que eu vou me salvar melhor do que você Tô ferrada, hein, gente A gente vai ter exatamente 10 minutos pra poder comprar as coisas aqui Porque depois a gente ainda vai ter que comer Então foca no objetivo Café da manhã, almoço e janta Ai, tem que ter um lanchinho pra depois, né? Um lanchinho pra... A ceia da noite Meu Deus, tá bom Lanchinho da madrugada Quatro refeições, corre Porque o tempo vai ser soltado exatamente agora, rapaziada Agora, pessoal, eu preciso encontrar comida amarela de alguma forma Amarela, amarela, amarelo Gente, o que eu vou encontrar aqui de fruto amarelo pro café da manhã? Maçã, que não vai ser, né? Tem isso aqui que parece ser limão Mais limão, limão, laranja Isso aqui tá um pouquinho amarelo, vocês não acham, não? Só tô encontrando fruto esquisito e um monte de legumes aqui Tem até tomada Aqui, gente, limão Eu adoro isso, cara Vai ser ótimo pro café da manhã Gente, confesso pra vocês que tá bem difícil encontrar uma comida roxa pra almoçar Eu andei em vários, vários corredores e não encontrei nada que possa usar como almoço Então, o que que eu pensei, galera? Vou fazer um truquezinho que eu acho que dá pra passar despercebido pelo Matê Eu vou precisar disso aqui E disso aqui Shhh Já já vocês vão entender o que eu vou fazer com isso aqui Gente, olha só o que que tem aqui, véi McDonald's e é amarelo Só que, pera, eu não posso deixar o carrinho pra trás Será que se eu deixar aqui é tudo ok? Você cuida pra mim? Tá bom Obrigado, thank you Vamos, 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 vamos bem rapidinho Thank you Have a nice night Gente, vocês precisam ver a mistura de lanche louco que eu peguei no McDonald's, véi Tudo amarelo e uma batatinha pra poder matar aquela vontade de ajudar a gente Mas agora eu preciso correr porque já deu uns 10 minutos e a Bianca deve estar perdida nesse Walmart me procurando pra gente poder começar a comer Gente, andei, 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 andei Andei mais um pouquinho e não encontrei nada de interessante pra comer de lanche da madrugada A única coisa que eu encontrei foi esse picolé aqui de uva Então vai ser ele mesmo que a gente vai pegar Bom, gente, então foi isso Colhi todas as minhas comidas Agora eu preciso encontrar uma... Falando... Já deu, amor? Até deixei meu carrinho pra trás Ai, meu Deus, vamos embora, vamos embora Já deu 10 minutos, gente, deixei o carrinho pra trás, nem sei onde eu coloquei, deve estar por ali Mas eu tinha que vir buscar essa menina, senão ela não ia parar de comprar mais nada Bom dia, meu bebezinho, tudo bem? Meu amor, que carinha de sono e de bolacha que você tá, hein? Fala só um pouquinho mais alto, senão ninguém vai te escutar, viu? Eu tô com sono Ah, e agora sim, né, pessoal? Acho que agora dá pra ajustar um pouco da voz dela e ficou um pouco legal E aí, já vai comer seu iogurtezinho logo cedo de manhã? É, eu comprei aqui um iogurte, né, vamos ver O negócio tá voando pra tudo quanto é lado Enquanto ela pega ali o café da manhã dela, eu já vou me aprontando com o meu Porque hoje temos bastante coisa, gente Não fui bobo nem nada, olha aí Tem melão de café da manhã Tem essas outras coisinhas aqui, olha só Tem que só tomar cuidado pra não cair, né, vírus? Bê, enquanto você tem aí só um iogurtezinho, olha o tanto de coisa que eu vim preparado Nossa, mas como você tá guloso Pois é, olha isso, ó, por falta de um só melão tem, opa, tem várias coisas Amor, mas o que que é manteiga e milho? Como assim manteiga e milho? Milho tem a ver com melão Ah, até parece que você nunca comeu manteiga e milho junto, véi, é a melhor coisa do mundo Ah, milho daquele negocinho inteiro aqui Mas é esse daqui, só que tá tirado a espiga, né? Ah, pra mim não faz sentido não, mas tudo bem Onde é que eu tomo? Tá, come seu iogurte logo, vai, deixa a minha comida aqui Então, temos um problema com o meu iogurte O que que aconteceu? Mentira Hã? Mentira O que que é isso? Você pegou errado? Você não viu a validade? Eu acho que ele tá meio estragado Será? Mas você sabe que o desafio é comer comida roxa e comer comida amarela Então pode tratar de comer mesmo estragado, viu? Eu não, não vou comer nada não, amor Ah, e você vai ficar com fome durante o dia inteiro? Ué, meu bem, eu vou comer estragado, aí eu vou passar mal, não vou conseguir comer nada Eu posso prestar alguma coisa ali na máquina? Não, mas nada de roxo aí, você sabe muito bem Aqui não tem nada, ó Só tem coisa verde, laranja, vermelho, azul, preto, 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 preto e nada de roxo Senta lá e come o iogurte Eu falei pra você, pega coisa que seja boa E ela insiste em pegar essas coisas aí, toda chiquetosa Que acaba até estragando no fim das contas Olha, você sabe que hoje só é permitido comer comida da cor que você foi escolhido Ou seja, roxo Se você não comeu iogurte agora no café da manhã Credo, sem treta, chateado A próxima refeição que você tenha comprado alguma coisa roxa É só lá pro almoço que eu me lembre Ou então você vai ter que acabar comendo seu celular, né? Porque, enfim, é um pouquinho roxo Eu me empolguei ontem, gente Comprei até uma capinha roxa E isso aqui, como é que abre, hein? Você sabe? Eu acho que você tá abrindo errado Será? Acho que é assim mesmo, né? Você tá abrindo na mesa Eu já vi minha mãe cortando o negócio Eu já vi assim, minha mãe cortando esse negocinho, eu lembro Aqui, ó Ó Você gosta disso? Meu Deus Bom, bom Pega um peda... Ah, esqueci que você não pode experimentar um pedaço, né? Graças a Deus Como assim, graças a Deus? Eu odeio melão Ai, gente, que fresquinha Ai, amor Ai, eu adoro Cheira Hum, o melão tá muito melhor Dá um pouquinho de milho Me ajuda, pelo amor de Deus Ó, o que você come assim, ó Passa aqui um pouquinho Aqui mais um pouquinho, aí, ó Nossa, um pouquinho de manteiga Hum, meu Deus Não tem café da manhã, melhor Pode acreditar Vou encher o bucho aqui de café da manhã Comer ele bem gostoso Porque é a refeição mais importante desse dia E alguém ali de fundo, ó Só fica no celular Deixou o negócio de lado E vai ficar com fome até a hora do almoço, gente Vou aproveitar minha refeição Porque daqui a pouco eu já vou ter que comer de novo Hum, acho que eu tô com fome, hein Lembra pra vocês que eu falei que precisava disso aqui E disso aqui? Miojo E corante roxo Eu acho que o Matheus nem vai perceber Caiu tudo pra fora o molho mané do Matheus E, gente, esse aqui é o do Matheus Caiu tudo pra fora o molho Tá até seca o negócio Daqui os três minutinhos fica pronto Olha só, gente Deu certo, ó Ficou roxinho Olha só, gente Ficou bem roxinho como eu achei que ia ficar Agora eu vou levar lá pro Matheus, né Pra gente comer e gravar pra vocês Tá aqui o seu ranguinho Ok Já? Seu almoço tá pronto Nossa, já... Caraca Fala o que aconteceu Eu tô sem saber onde é que eu estou Obrigado, meu amigo Nossa, aqui tá com um cheiro delicioso, meu Sério, tem uma colher pra comer? Quer dizer, dá uma colher Por favor Rosário, o que você achou do meu almoço? Olha, o que é isso? Adivinha? Miojo? Uhum Dessa cor? Sim, eu comprei um corante pra deixar roxinho Ah, não pode isso Não pode Não, não, não Pode sim Eu não consegui encontrar nada roxo pra não saber Gente, eu não sei não, hein Gente, vale sim Acho que isso aí é trapaça Não Eu jurando que era Só posso comer comida roxa, sair roxo Meu Deus, eu jurando que era miojo de pavão Ou de beterraba que sai roxo Miojo de pavão Você já experimentou? Não, ainda não Eu queria experimentar, mas eu não posso, né? Não Pega uma colher pra mim, por favor Vou pegar Caraca, gente Dessa vez ela se superou, véi Eu não pensei na possibilidade de comprar um corante E olha só Ai, caraca Derrubei Oi Tá aqui Ah, obrigado Derrubei tudo no carpete O que você fez? Não, nada Nada demais Obrigado pela colher Qualquer coisa se minha mãe me perguntar Vou falar que foi você A minha comida é só amarela mesmo? Hum Nossa Gente, eu peguei um arroz com queijo E alguma outra coisa misturada Que deu só mistura amarela Tá uma parada maravilhosa Hum Eu não tô entendendo E aí, o miojo é bom ou não? Não mudou nada o gosto Sério? Não mudou a cor Qual o gosto que tá aí? Miojo normal E qual o gosto de miojo? De miojo Entendi Olha só, gente Ficou muito Olha isso, véi Parece uma beterraba, B Ficou bem gostoso Tá muito colorido, galera Imagina fazer uma comida Misturando todos os tipos de corante Pra gente ver como ficaria Uma boa ideia, hein Olha, eu não sei não Mas até agora Hum Eu mandei muito bem nas comidas A Bianca já tá ficando bem pra trás E o iogurte mais cedo Que ela não quis comer Agora essa trapaça aí Desse miojo Sei não, viu, gente Você não acha que você tá indo longe demais não, minha querida? Eu não acho Que a regra é comer comida roxa Eu tô comendo comida roxa Entendi É, faz sentido Ai, ainda bem que eu lembrei De trazer um negocinho Pra poder tomar, né, gente Ninguém merece também comer arroz puro Pega o meu também, B Hã? Pega o meu também Que seu? Ué, olha pra gente Olha a porta da tela dele Ai, ai Só o que me faltava Ai, meu Deus do céu Se você falar disso não é roxo Olha, você tá mais Você tá Ó, vou só falar uma coisa Você tá mais esperto do que eu pensei Pois é É miojo roxo É fantaúva roxa também Até que tá saindo gostoso Esse desafio Tá superando Eu quero só ver, gente O que que ela anda aprontando pro jantar, viu? Bem-vindos ao nosso jantar, povo A luz de velas Ou melhor A luz do teto, né Tamo dentro do carro Vamos jantar hoje por aqui Porque eu tô empolgado O jantar é o que eu tava mais esperando Pra poder comer Quero só ver o que ele pegou Porque o meu não foi nada demais É, eu já vejo aqui com seus próprios olhos Olha só essa sacolinha Que você conhece bem Da onde é Ah não, meu Isso é mó injusto Como injusto? A gente Ó, a regra é clara A gente tirou lá na roleta Você pegou o roxo Eu peguei o amarelo E todo mundo sabe Que aqui nesse Mzinho Tem bastante amarelo, né? Começando, olha só Ó, ó, ó Eu quero até mostrar aqui pra você Pra você dar uma olhadinha Olha Sinta inveja Que tem até mostarda caindo Cheira Não pode comer Ai, eu vou poder comer hoje, gente Não, eu tô com mó fome E vocês vão ver o que eu tenho que comer Moça, mostra pra eles Tá Eu tô morrendo de fome E o meu jantar é um líquido Um shake Porque era a única coisa Que eu consegui encontrar roxo Pra comer no jantar Veja, pelo lado bom Pelo menos você vai continuar fitness E não vai encordar Mas já eu não posso dizer o mesmo, né? Porque eu vou mandar É muita batata pra dentro, gente Ai, amor Me dá uma Deixa eu roubar a mãe Eu devo você segurar uma só Não Só segurar pra mim até o final Não Não vou segurar Essa vai ser a última que eu vou comer Segura Não, não Vou tomar meu shake Então vá Vamos ao seu shake Eu tenho mais uma coisa pra poder mostrar Só que, infelizmente, gente Ele não chegou inteiro pra contar a história, não Ai, meu amor Mas eu não posso comer carne Calma Leiam vocês com seus próprios olhos Isso aqui é um lanche sem carne Apenas coisas amarelas, não é isso? Olha lá Pão, que é amarelo Queijo Tem três tipos de queijo Que vem desse hambúrguer Ou melhor, desse pão Sei lá o que que é isso Esse lanche E só sobrou essa fatinhazinha aqui Pra contar a história Porque eu já vim comendo no caminho Nossa, você nem foi esperar Não, não aguentei É isso aqui Não, sai Tá maravilhoso Hum, como mesmo Agora não tenho mais história pra contar Eu continuo curtindo aqui o meu shakezão Bom Que é gostoso, gente Não é ruim, não Eu vou terminar minha batata Toma seu shake Boa sorte Espero que se alimente Porque eu tô comendo é muito, muito mesmo Gente, agora eu vim pegar um sorvetinho Que bateu com fome de noite Lá na madrugada Ai, a gente vai puxar o pão Sua noitinha Ué, você já tá comendo? Vê Ô, gordo Já sou, já sou um banheiro de xixi Se nem esperar a minha porcaladinha Pra comer junto O que você acha da gente já assistir aquela série lá Jessica Jones Que seria? Jessica Jones Você conhece Nunca escutei Fala o que aconteceu Fala, meu Deus Já fui pegar aí picolé Caraca, você não perde a oportunidade, né? Enquanto você tá aqui nele Eu tô aqui na pipoca Ai, amor Tá chegado Gente, olha o tanto de pipoca Que eu comprei amarela Ai, amor Deixa eu comer uma Não, 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 não Com certeza Seu picolé é bem mais gostoso Do que minha pipoca Nem vem Ai, não Ele é gostoso também Mas eu gosto de uma pipoquinha Hum A pena que hoje Você não vai poder comer Só porque ela é amarela Se fosse branca Eu até deixaria Hum Tá gostoso, hein? Quer? Não, obrigado Me dá um pouquinho aí Só um pouquinho, vai Uma chupadinha Vai, você perde Eu vou ficar na pipoca mesmo, rapaziada Que já tá no fim desse desafio E aproveitando Eu quero saber aí de vocês de casa Quem vocês acham que ganhou no fim das contas Eu na verdade não sei se vai ter um ganhador ou um perdedor nesse desafio Os dois cumpriram Daquele jeitão, né? Porque a Bianca sempre acaba levando algumas coisinhas pela barriga Você sabe muito bem Por que, meu irmão? Gente, o brasileiro, né? Vai só passando assim Passa iogurte Aí depois passa o quê? O corante vai passando Vai tudo assim, não embala Já eu É, mas já eu cumpri tudo Tudo, tudo, tudo Tudo amarelo, gente Até o lanche que eu comprei no McDonald's Enfim Não sei se teve um ganhador ou não Decidam aí embaixo nos campos de comentário E se vocês quiserem mais um desafio desse Comendo comidas de cores diferentes, mano Comenta aí abaixo também a sua cor favorita Que a gente vai adorar saber e fazer mais um desafio desse, né, B? Porque envolver comida, eu tô dentro Fechado então, rapaziada Eu topo também, sem frescura alguma Envolver comida, eu caio pra dentro Então deixa muito like aqui embaixo Aproveita e se inscreve nesse canal Que a gente tá rumo a 4 milhões E a gente se encontra amanhã Com mais um pedacinho da minha vida Um episódio do meu sonho pra todos vocês Tamo junto Um abraço E até mais Fui Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri